São Paulo, 2 de abril de 2019. Estimados devotos do Santo Padre Pio, Jesus seja louvado! Eu pensei muito antes de dirigir esta mensagem, mas depois que nosso canal no YouTube atingiu mais de 100 mil assinantes, resolvi escrever francamente, para você que ainda não se inscreveu formalmente como membro do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Sem dúvida, nosso canal se tornou um sucesso em apenas três meses. Estamos conquistando almas para o Padre Pio. Melhor ainda, recebemos comentários e depoimentos de verdadeiras conversões, de pessoas que haviam se afastado da igreja e que o Padre Pio os está resgatando aos pouquinhos. Entretanto, isso também representa a responsabilidade de todos aqueles que, como eu, decidimos nos dedicar a esse apostolado. Não podemos mais parar. E é nesse ponto que eu preciso ser muito franca com você, na esperança de poder contar com sua ajuda para seguir adiante. Meus colaboradores me informaram que menos de 1% dos que nos acompanham diariamente pelo canal já se inscreveram no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio com doações mensais. Em geral, são valores módicos, mas que o Padre Pio sabe ver o quanto de amor vai nesse pequeno ou grande sacrifício, dependendo das condições da pessoa. São esses filhos apóstolos do Padre Pio que nos fizeram chegar até aqui, podendo arcar com os altos custos dessa divulgação, pois pagamos publicidade online para atingir mais almas. Mas hoje fizemos um balanço e vimos que muitos projetos não poderão sair do papel. Aquilo me afligiu um tanto e em oração perguntei — Santo Padre Pio, meu pai, será que dos outros 99% não há mais ninguém que possa nos ajudar a continuar vossa obra de resgate de almas? E o Santo Padre Pio me deu a resposta sutil, fazendo nascer em minha alma a ideia de lhes escrever e abrir minha alma com toda franqueza. Temos na associação alguns exemplos maravilhosos de dedicação, tanto na parte administrativa quanto nos vídeos, que tantos gostam, realizados pelo Sr. Odair. Mas eu sei que isso lhe custa muito sacrifício, de tempo, de lazer e de convívio com sua família. Além do mais, ele nos ajudou generosamente com recursos financeiros assim que nossa associação foi fundada. Entretanto, eu fico me perguntando, será que só 1% dos que se beneficiam dessas graças do Padre Pio estão dispostos a ajudar com uma pequena contribuição ao menos? Imagine se 10% dos que participam de nosso canal pudessem doar R$ 1,00 por dia para o Padre Pio, ou seja, inscrever-se no Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio com apenas R$ 30,00 mensais. Nós teríamos possibilidades de realizar coisas muito mais ousadas e rapidamente, tais como melhorar nossa área de informática, melhorar nosso atendimento aos devotos que nos ligam, atender pedidos que nos chegam de toda parte do Brasil e do exterior, editar livros, distribuir sacramentais, ter uma boa sede e espaço para realizar palestras sobre o Padre Pio e assim por diante. Apenas R$ 1,00 por dia. Isso mesmo. Sabe aqueles gastos miúdos que a gente acaba fazendo todo dia e nem se dá conta? R$ 5,00 de gorjeta para o manobrista ou para o garçom, R$ 10,00 ou R$ 15,00 de condução, R$ 10,00 para comprar uma revista, R$ 10,00 ou R$ 20,00 para atender um chorinho de um neto. E quando chegamos no final do dia, gastamos algo em torno de R$ 40,00 ou R$ 50,00, sem ter praticamente comprado nada que fosse indispensável. Será que desse dinheiro não podemos separar todos os dias R$ 1,00 para o Padre Pio? Você e eu sabemos que fazendo uma forcinha conseguimos. O Padre Pio do céu saberá julgar e ajudar os que sofrem muito e que nem desse valor dispõem para ajudar. É apenas uma questão de prioridades. Assim como colocamos gastos de internet e televisão em nossas contas mensais, e muita gente ainda gasta o que não pode. Esta mensagem eu envio a todos aqueles que já se inscreveram em nosso canal e que já conhecem nossos projetos e nossa vontade de glorificar um dos maiores santos de nosso tempo. Os que, por ventura, virem essa mensagem no futuro, procurem saber mais desse apostolado desenvolvido pela Associação Regina Fidei. Entrem no site www.reginafidei.com.br Ou você, do futuro, verá que muita gente que nos segue no canal foi generosa com o Padre Pio e estaremos lá, firmes e fortes, tocando esse apostolado com todo o empuxo. Ou verá uma mensagem de erro que lhe fará concluir que houve um dia em que católicos de boa vontade se uniram e fizeram de tudo para levar ao auge a devoção ao Santo Padre Pio. Mas, que por algum mistério da providência, não conseguiram a generosidade dos devotos do santo. Caros amigos, não vamos deixar que o internauta do futuro desanime com o nosso fracasso. Ao contrário, serão pessoas que também precisarão das graças do Padre Pio, talvez mais do que nós. Vamos dar essa oportunidade para nossos filhos e netos poderem se unir no futuro ao nosso grupo, já em número muito maior, e que engrossem as fileiras dos Filhos Protegidos do Padre Pio. Conto com cada um de vocês que ainda não se inscreveram formalmente no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Conto com a generosidade dos que são devotos de São Pio de Pietreutina para se transformarem em filhos protegidos dele. Peço ao seu anjo da guarda que lhe ajude a viabilizar sua ajuda em termos de possibilidade de doar. E peço ao santo Padre Pio que lhe abençoe por essa decisão amorosa e generosa em relação a ele. Obrigada por ouvir minha mensagem até o fim. Eu sei, não tratamos de um assunto agradável, mas eu pude abrir minha alma e minha preocupação bem no comecinho de um novo mês, em que as despesas se acumulam nos primeiros 10 ou 12 dias. O link para você se inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio encontra-se na descrição abaixo deste vídeo. Por favor, inscreva-se o quanto antes, pois o demônio fará de tudo para te afastar do grande devoto da Sagrada Eucaristia, da confissão, da Santa Missa e que carregou por 50 anos as dores dos estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele lhe cubra de bênçãos. Ivani Escaleira, presidente da Associação Regina Fidei. e que ele lhe cubra de bênçãos.